Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico, peço a você que já chega aí no vídeo dando uma curtida nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, clica no sininho e depois clica no sininho aí para receber todas as notificações e não se esquece de compartilhar o conteúdo, esse é o nosso quadro liturgia da palavra dominical, estamos no segundo domingo do advento no ano A, começamos o ano novo, estamos na segunda semana e agora iremos meditar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo por meio do evangelista São Mateus, que é o evangelho dedicado ao ano litúrgico, o ano A. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje ele é muito propício para nós, é a pregação de São João Batista para nos preparar para a grande parousia, para o grande retorno de Cristo, mas antes dessa pregação de São João Batista eu queria falar um pouquinho a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é citado pelo profeta messiânico, o profeta Isaías no capítulo 11, a partir do versículo 1º até o versículo 10, ele vai falar de Jesus de uma forma extraordinária, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre Jesus, dizendo que Jesus vai julgar, mas não vai julgar de acordo com o que escuta falar, vamos ver, é dito assim, naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá um rebento de uma flor, sobre ele, Jesus Cristo, o rebento da flor, é nosso Senhor Jesus Cristo, sobre ele repulsará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus, no temor do Senhor encontra ele seu prazer, então Deus, na pessoa do seu filho Jesus, encontra o seu prazer no temor do Senhor, então Jesus Cristo vai dizer inúmeras vezes que o seu prazer é fazer a vontade do Pai, que o seu alimento é fazer a vontade do Pai, em oração ele vai dizer, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, ele vai dizer, quem me ama guarda as minhas palavras, quem me ama guarda os meus mandamentos, então Jesus é o exemplo perfeito da obediência ao Pai, e ele encontra o seu prazer, durante os 33 anos que ele passou, ele encontra o seu prazer no temor do Senhor, ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir e dizer, então que maravilha, porque Deus, na pessoa do seu filho Jesus, não vai me julgar e te julgar pela nossa aparência, ele vai julgar pelo que nós de fato somos, pelo que nós de fato estamos vivendo, ele não vai julgar pelo que se ouviu dizer, porque muitas vezes, nós infelizmente julgamos constantemente pela aparência ou pelo que a gente ouviu dizer de alguém, mas o Senhor não fará isso, e mais, ele vai dizer assim, mas trará justiça para os humildes, então ele vai trazer a justiça para os humildes, o que é a justiça? O que é ser justo? Ser justo é dar ao outro o que é dele por direito, então vejam só, o Senhor vai nos dar, vai nos julgar segundo o que cada um merece, segundo o que cada um deve receber por meio de suas obras, e ele continua, ele trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos, fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios, então veja, ele fustigará, veja, o que é fustigar? Fustigar é bater com vara, é açoitar, é vergastar, ou seja, a palavra de Cristo, ela vem no dia do juízo final, não mais como, vamos dizer assim, uma palavra de consolo, uma palavra de mansidão e misericórdia, mas ao contrário, ela vai vir como um açoite, ela vai vir como uma vara, veja o que ele diz, fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios, então no dia em que o Senhor voltar, ele vai julgar de acordo com a palavra que ele anunciou, a palavra que ele anunciou é quem nos julgará, nós seremos julgados de acordo com o que ele disse, o que foi que muitas vezes se perguntou a Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e este mandamento é acompanhado do segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo, e dentro desses dois mandamentos se resume toda a lei e é a partir daí que Jesus vai nos julgar, é a partir daí que ele vai nos açoitar com as suas palavras, porque Jesus disse que até uma palavra má, perniciosa, que saiu da nossa boca, será usada contra nós no dia do juízo final, por quê? Porque ele, no período em que ele viveu, nesse período em que nós estamos, até o dia de nossa morte, ou até a sua parousia, o seu retorno messiânico, o seu retorno glorioso, ele está agindo por misericórdia e esse é o tempo da misericórdia, como disse São Paulo aos corintios, esse é o tempo da misericórdia, é esse o tempo da salvação, quando acabar esse tempo, quando findar esse tempo, ele virá com açoite, a sua palavra será um açoite sobre os nossos lombos, para que nós sejamos julgados de acordo com o que nós fizemos, e ele continuará, ele destruirá o mal com o sopro de sua boca, então Satanás será definitivamente destruído, singirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade, então ele vem com essa característica, vem vestido dessa maneira, a sua cintura será singida com a correia da justiça e as suas costas trará a faixa da fidelidade, ele vai dizer que nesse momento em que o seu estabelecer o seu reino messiânico, o lobo e o cordeiro viverão juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos até mesmo uma criança poderá tangê-los, a vaca e o urso pastarão lado a lado enquanto suas crias descansam juntas, o leão comerá palha como o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa e o menino desmamado não temerá pôr a sua mão na toca da serpente, não haverá danos nem mortos por todo o meu santo monte, a terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar, naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, onde buscá-la as nações e gloriosa será a sua morada. Então aqui o Senhor por meio do profeta Isaías já está falando do seu retorno, do julgamento final, da destruição do mal, ou seja, esse mal personificado e pessoal, uma pessoa chamada Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o dragão ou o antigo chamado antigo diabo será destruído pelo sopro de sua boca e aí ele estabelecerá o seu reino glorioso definitivo no novo céu e numa nova terra e esse novo céu e nova terra será dessa harmonia grandiosa, dessa harmonia vamos dizer assim que contagiante de uma maneira tal que os animais viverão em harmonia, os seres humanos viverão em harmonia, por quê? porque a terra será repleta, repleta do saber do Senhor, ele vai dizer, a terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar, e aí nós estaremos vivendo de forma perfeita aquilo que o apóstolo São Paulo aconselhou aos romanos e aconselhou e aconselha a cada um de nós que meditamos nos textos desse domingo. A segunda leitura vem falar dessa harmonia que Paulo pede que nós tenhamos, essa harmonia que será plena e gloriosa no reino do Senhor Jesus, ele vai dizer, irmãos, tudo o que outrora foi escrito, foi escrito para a nossa instrução, e aqui ele está falando dos profetas e a primeira leitura de hoje serve de exemplo para nós e para o que Paulo está dizendo, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das escrituras tenhamos firme esperança. Então ele vai dizer que essa primeira leitura que fala da volta do Senhor, que fala que ele não vai nos julgar segundo o que ouviu dizer, nem pela aparência, que ele vai voltar, vai estabelecer o seu reino, vai destruir Satanás definitivamente, a terra estará plena do seu saber e a harmonia será tão grande que toda a criação, toda a criação viverá numa harmonia contagiante graças ao saber do Senhor que estará de forma tão plena sobre a terra como as águas do mar cobrem os oceanos. E assim nós podemos ver que São Paulo usa desses textos messiânicos, desses textos do antigo testamento, para instruir a igreja, para nos instruir a vivermos antes que Jesus volte, da maneira que nós já desejamos viver e da maneira que será após o seu glorioso retorno. Ele vai dizer, continua dizendo para nós, O Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus, assim tendo como que um só coração e uma só voz glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Ele usa do mesmo ensinamento de Jesus, do amor a Deus, do amor ao próximo, da concórdia, da alegria, do mesmo sentimento, de andar com os mesmos pensamentos, de glorificar a Deus pelas graças que Ele nos dá, e Ele continua, por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, aí Ele vai fazer aqui a colocação do povo de Deus e também dos gentios, dos pagãos que foram agregados ao reino de Deus. Ele diz, pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, o povo hebreu, para honrar a veracidade de Deus, que prometeu salvar esse povo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo eles descendentes de Abraão. E Ele continua dizendo, confirmando as promessas feitas aos pais, né? Aos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Quanto aos pagãos, eu e você, né? Que não fazemos parte, pelo menos assim, de forma sanguínea, hereditária, de forma hereditária, não somos filhos por, vamos dizer assim, nacionalidade do povo de Israel, do povo hebreu, do povo judeu. Eles glorificam a Deus. Veja, quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia. A misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, alcançou os pagãos. Para se cumprir também, como está escrito, por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Então, Ele, entre os pagãos, entre os gentios, Ele glorifica o Senhor. Ele manifesta o seu louvor ao Senhor, fazendo, meus irmãos, hoje enxergarmos que, tanto os filhos de Abraão, por herança, por descendência, por fazer parte do povo hebreu, como também nós, os pagãos, os gentios, que fomos enxertados na descendência de Abraão por meio da fé, nós juntos podemos viver numa harmonia e num louvor a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo, melhor dizendo, São João Batista, vem nos ensinar isso por meio da sua pregação. Veja o que diz São João no Evangelho de hoje, Mateus 3, do 1 ao 12. Ele vai falar assim a respeito de Jesus e de como Jesus agirá no fim dos tempos, no seu retorno. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse, Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava, e aqui ele está dando detalhes a respeito de São João Batista, João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos seus jeans. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. Então todos vinham ao encontro de João, porque João anunciava um batismo de arrependimento. João anunciava o que o advento vem anunciar para nós. Arrependimento, renúncia da nossa vida velha e conversão. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes. Então veja, João viu uma classe de pessoas que era hipócrita. Uma classe de pessoas que eram fariseus, saduceus, que eram pessoas arrogantes, orgulhosas, que achavam que poderiam entrar no reino dos céus pelas suas próprias forças, pelas suas próprias obras, sem a presença da graça de Deus. E João vai dizer para estas pessoas, raça de cobras venenosas, Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Ele vai dizer, Produzir frutos que provem a vossa conversão. Então veja, Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não existe fé sem obras. A fé sem obras é morta. Isso já ficou claro dentro de todo o ensinamento, tanto dos profetas, como de nosso Senhor Jesus Cristo, como também dos seus apóstolos e da igreja ao longo desses dois mil anos. A fé sem obra é morta. E por isso São João vai dizer, Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não adianta eu dizer Senhor, 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 porque eu não entrarei no reino dos céus. Somente por dizer Senhor, Senhor. Porque Jesus deixa claro, Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é muito claro isso. Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Ah, Abraão é o nosso Pai, porque eu vos digo, João Batista diz, Pois eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Porque os fariseus, os escribas, os herodianos, os saduceus, os anciãos do povo, eles, por incrível que pareça, achavam, Nós já estamos salvos. Nós já somos povo eleito. Nós somos filhos de Abraão. Afinal de contas, nós somos filhos de Abraão. Afinal de contas, nós somos descendentes do grandioso patriarca Abraão. E São João Batista vai dizer, Olha, não basta dizer que é filho de Abraão. Não basta dizer Senhor, Senhor. Porque mesmo fazendo, dizendo tudo isso, vocês não entrarão no reino dos céus. E por que não entrarão? Porque vocês não produziram frutos que mostrem a vossa conversão. E o machado, São João vai dizer, O machado já está na raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Ele diz, Eu vos batizo com água, para a conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará, com o Espírito Santo e com o fogo. E o mais interessante, meus irmãos, é que agora São João vai dizer como Jesus está voltando. Jesus volta como um grande agricultor que já está fazendo a colheita e que vai armazenar os cereais, os grãos no seu celeio. E ali ele separará a palha do trigo. E nós podemos ver como João descreve esse retorno de Jesus. Ele diz, Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira. O que é a eira? A eira, meus irmãos, é um local de laje, lajeado, próprio para debulhar, secar e limpar os cereais. Então veja, Ele está com a pá na sua mão. Ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha, Ele a queimará no fogo que não se apaga. Então veja, a eira, que é um local, um local pode ser chão batido ou pode ser lajeado, onde é colocado os grãos para secar e depois é feito, passa na peneira e quando peneira ali, o grão é separado da palha. O grão de trigo será colocado no celeiro para ser guardado, armazenado no celeiro e a palha será queimada no fogo que não se apaga. O que é que São João quer mostrar com essa imagem? Jesus está voltando para a sua colheita. A eira, ou seja, o local onde Ele vai fazer o julgamento, já vai estar sendo limpo porque Ele já limpa a eira, já está tudo limpo, santificado, preparado para esse julgamento. Depois que esses grãos que somos nós, cada um de nós somos os grãos que seremos colocados na eira, na eira vai se fazer a separação do grão e da palha. O grão de trigo que será levado para o celeiro, que é o céu, será levado para o celeiro, é o céu e ali é cada um de nós que fomos encontrados justos diante dele. E a palha será todo aquele que é ímpio, todo aquele que não produziu frutos que mostrem a sua conversão e essa palha será queimada no fogo. Então, nós precisamos ter essa convicção, quando Jesus voltar, Ele vai fazer a separação, como Ele disse, as ovelhas dos cabritos, o grão de trigo da palha, Ele vai fazer essa separação, o ímpio do justo, Ele vai fazer essa separação, o justo do injusto, o santo do profano, Ele vai fazer essa separação e a separação será feita por Ele mesmo. não pelo que ouviu dizer, nem pela aparência, mas segundo a palavra que Ele anunciou. Nós precisamos estar convictos dessa certeza, de que Jesus voltará e Ele vai estabelecer o seu juízo final e nós seremos julgados, cada um segundo as nossas obras. E que as nossas obras, pela sua misericórdia e pela sua graça, sejam obras que testifiquem para Ele que nós verdadeiramente nos convertemos ou buscamos fortemente e de maneira, vamos dizer assim, constante a nossa conversão. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, compartilhe aí com os teus irmãos e familiares. e até o próximo vídeo.